Os olhos humanos são verdadeiros artistas da percepção visual, capazes de decifrar os segredos visuais que nos cercam. Eles são portais para o mundo, permitindo-nos explorar e compreender o ambiente ao nosso redor. Nossos olhos são verdadeiros mestres da observação, captando detalhes sutis e interpretando informações visuais complexas. Eles são capazes de discernir formas, cores, movimentos e texturas, construindo uma imagem clara e precisa do mundo. Essa habilidade de decifrar os segredos visuais é crucial para nossa interação com o mundo. É por meio dos olhos que somos capazes de reconhecer rostos, ler palavras, apreciar obras de arte e desfrutar das paisagens deslumbrantes da natureza. Além disso, nossos olhos são instrumentos poderosos de comunicação. Eles transmitem emoções e pensamentos, permitindo que nos conectemos uns com os outros de maneira profunda e significativa. No entanto, essa capacidade extraordinária dos olhos de decifrar os segredos visuais também exige cuidados. É importante proteger nossa visão por meio de práticas saudáveis, como descanso adequado, uso de óculos de proteção e visitas regulares ao oftalmologista. Em suma, os olhos são os intérpretes essenciais dos segredos visuais do mundo. Eles nos permitem decifrar formas, cores e movimentos, revelando a beleza e a complexidade da realidade que nos cerca. Nossa capacidade de enxergar é um presente valioso e devemos valorizá-la, protegendo e cuidando de nossos olhos para continuar desvendando segredos visuais ao longo da vida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto